Mãe Deus que nas portas te espera Venendo vela por ti, por mim Venha, venha Alma cansada, venha Deus que nas portas te espera Venendo vela por ti, por mim Softly And tenderly Jesus Is calling Calling For you and For me See Older Portals Is waiting And watching Watching For you and For me Come home Come home Come home Any Who are weary Come home Earnestly Tenderly Jesus Is calling 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 For you and For me Muito obrigado Deus abençoe Muito obrigado Do you